Não é? Deixa-me dar a reponde. No princípio, foi o homem com um cão espetado numa estaca brilhando sobre as ascoas da sua solidão para o resto dos seus reados dias. E o homem criou um Deus. E o homem inflamou Deus na essência de rosas da sua perversão, a pregrinação sobre a argila e a água impura, para que não seja lembrado o seu mísernome. No princípio, sobreveio o homem, a chaga mais negra que a carne e também que a torpeza viva do crepúsculo, um esplêndido cântaro de porulência, uma haste em fogo com a floração nos credos. No princípio, era o homem e a opulência do sopro. Ele subsistiu para infectar a fatídica ilusão da claridade, para assegurar o pródigo transplante da luz, para testificar o sopro, para que este não fosse a magia da forja e a bigorna do milagre, para que todos os seres se afastassem dele, e as pródigas crias, na ufania dos vermos, vocifrassem o seu indizível segredo. O homem singe a cegueira totalitária. Ele testifica pela devacidão da fábula o seu mísero e insuspeito cântico pela ilharga íntima do corpo. E quanto mais convos porcada é a palavra, mais é a sua carne, os céus, as escamas da felícia, a perspicácia e da serrania, o arbítrio dos indecisos em sua perversidade. A firme consignação do desejo da viagem no movimento que transborda. É preciso a eternidade para que a luz rebanha ao que foi proclamado no romanço da névoa. Obrigado.